O Brasil é um país profundamente religioso e é marcado por uma grande pluralidade de crenças. Nas religiões de matrizes africanas como o candomblé e a umbanda, que estão entre as mais cultuadas no nosso país, não poderia ser diferente. Nesses espaços sagrados, as crianças não são apenas o futuro, mas também o presente. Nos terreiros, as crianças não são meros espectadores, mas participantes ativos da vida religiosa. Elas auxiliam na preparação dos rituais, aprendem a tocar instrumentos, cantam pontos sagrados e, acima de tudo, vivenciam a fé de forma lúdica e natural. Através de brincadeiras e da convivência com os mais velhos, elas absorvem ensinamentos sobre respeito, comunidade e a importância da ancestralidade. Os terreiros são muito mais do que um local de culto. Neles existem uma profunda transmissão de conhecimentos sobre os povos africanos. Nós conversamos com o Baba Lorixá e professor Sidney Nogueira de Xangô, que viveu uma infância de terreiro e acredita que esses espaços são percussores no ensino e na valorização dos saberes ancestrais africanos para as crianças negras. Tem muito essas narrativas de repotencialização da negritude, de valorização da identidade negra. Esse projeto da Lei 10.639, ele já acontece no terreiro, ele sempre aconteceu. Antes de existir, ele sempre aconteceu. A gente imitava o orixá, a gente dançava, aí a gente dava risada, dava gargalhada. E o que eu não podia fazer? Nós, como crianças, não podíamos fazer. Dentro do protocolo, da cultura, do rigor metodológico do candomblé, a gente fazia brincando depois. A gente fazia brincando, a gente reproduzia. Os terreiros representam um espaço seguro para as crianças negras que cultuam as religiões de matriz africana. Mas não podemos dizer o mesmo sobre a realidade que vemos do lado de fora desses territórios. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023 foram realizadas 1.418 denúncias de intolerância religiosa ao DISC-100. O serviço do governo federal voltado para as denúncias de violação de direitos humanos. Muitas vítimas são adeptos das religiões de matrizes africanas, incluindo crianças. A religião tem se deslocado para um lugar que não é dela. Não é o papel da religião avaliar a vida. Não é o papel da religião dizer o que é certo e errado. Não é o papel da religião produzir discurso de ódio. O papel da religião é aglutinar, é agregar, é compreender, é trazer conforto. Sim, a religião tem um código e está tudo bem, ela pode ter, mas ela não pode impor esse código para todo mundo. E ela não pode dizer que quem não segue esse código não é humano. O impacto desse tipo de violência na formação de uma criança entre 0 e 6 anos é devastador, pois promove medo e vergonha de expressar quem se é, e até mesmo a recusa da própria identidade. E é aí que os terreiros mais uma vez se apresentam como espaços importantes para as infâncias negras, sendo um espaço de retorno e acolhimento. Eu ouvia desde criança, minha mãe falava, quando eu sofria racismo, quando eu sofria bullying, minha mãe falava, não, 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 você é Xangô, você não é nada disso aí que eles... Eles estão falando isso porque eles não conhecem Xangô. Então quem não conhece não sabe quem você é. É isso que o terreiro faz. Fez muita diferença eu ter Xangô na minha frente para olhar no espelho e falar, opa, eu posso ter esse cabelo encaracolado, opa, eu posso ter o nariz dos meus ancestrais. Toda criança brasileira tem assegurado pelo ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente o direito de ser respeitada em sua liberdade de pensamento e religião. Mas a realidade mostra que ainda há um longo caminho a percorrer. De acordo com o professor Sidney, para que isso aconteça na prática, é preciso um esforço do Estado, do Judiciário e da escola para reenterar o seu caráter laico e adotar uma postura antirracista visando um futuro menos violento para as infâncias de terreiro. Uma sociedade violenta, uma sociedade que desumaniza crianças, uma sociedade racista, ela produz adoecimento. Nós temos que produzir memória, produzir debate, produzir formação antirracista. Tem uma dimensão didático-pedagógica que nós temos que fazer, todo mundo tem que fazer. E uma dimensão do combate, que é a dimensão da judicialização das questões que envolvem violação do ECA. A luta contra a intolerância religiosa é uma luta pela garantia dos direitos de todas as crianças. E cabe a cada um de nós, independente de nossas crenças pessoais, protegê-las e garantir que elas possam crescer em um ambiente de respeito e liberdade, livres para expressar sua fé sem medo. A intolerância religiosa não afeta apenas as vítimas diretas, mas enfraquece o tecido social como um todo, impedindo o progresso e a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. E você, já parou para pensar como a religiosidade impacta as infâncias negras? Conta pra gente aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre primeira infância no podcast Alma Pretinha, que foi lançado junto com este vídeo. Vamos explorar essa conexão e entender como o direito ao lazer impacta o desenvolvimento de crianças negras. Procure o Papo Preto em sua plataforma de áudio favorita e continue essa conversa com a gente.